Vamos lá, galera. Ó, tem um super set aqui pra tirar do caminho. O Raimundo tá até chorando aí, já que a gente não leu. Vamos, Raimundo. Passando pra deixar um relato positivo com o parceiro Lupe. Zip for me, ó. Padrão, Lupe de qualidade. Vocês só indicam coisa boa. Palmas, palmas, palmas e mais palmas, ó. Ah, mas a gente vai indicar só coisa que a gente realmente testou, né? A gente usa. É, que a gente usa. Exemplo, já aconteceu hoje, mas eu falei sobre isso. Não tô nem falando de empresa que dá golpe, esquece golpe. Tô falando de empresas que são idôneas, porém, idôneas eu digo assim. Empresas normais, que são grandes às vezes, mas por algum motivo não prestam um bom serviço. A gente já negou vários... Opa. Vários merchanos aqui, de empresas que nós avaliamos que não prestam um serviço de qualidade. Ou que não é uma coisa legal de indicar. É, sim. Eu tenho uma aqui. Por mais que seja uma empresa idônea, que paga os impostos. Tem uma empresa que eu recuso toda semana, eu não aguento mais. Eu também, ontem que recebi um e-mail deles. Comece com um B. É. Não, vou falar o nome, a gente já falou. Essa binômio, pelo amor de Deus. Ou empresas de apostas. Hoje eu recebi, né, de um e-mail, de uma empresa. Paz, meus senhores! É um coach para serviços de apostas. Ó. É uma empresa que faz uma fórmula, te dá um curso para você ganhar dinheiro em sites de apostas. Ou seja, e se você perder dinheiro? Para que você vai reclamar? Eu baixei a binômio. Terceira vez que eles mandaram e-mail, eu falei, deixa eu ver qual é que é. Botei 50 reais lá. Eu perdi tudo, eu não entendi nada. Eu falei, meu Deus, se eu que estou tentando entender aqui. Imagina eu indicar isso para alguém. O pessoal vai lá e põe dinheiro e perde. Ah, assim eles ganham dinheiro. Exato. Mandando e-mail para as pessoas. Eu deixei 50 lá. Eu fiquei lá, eu entrei lá no day trading, aí subia. Aí beleza, aí quando subia eu vendia. Aí quando descia eu comprava. Mas aí eu vi que eu não sei prever essas coisas. E aí eu só perdi. E aí eu fiquei questionando, mas será que isso é de verdade? Existem uns movimentos. Chamam candles. Mas aí você precisa ficar estudando isso o dia todo. Não faz mais nada. O day trader. Seis telas assim, ó. O day trader é um cara que fica por conta disso. Ele abre a bolsa, ele está lá, até a hora que fecha a bolsa. O Master StardGamer enriqueceu assim. Ele é ricão, né? Ele vai pegar mais dinheiro que você. Porque é só no day trader. Como se fosse uma... Puta métrica, né? Como se fosse... Meu Deus, que referência.